Fica dominada pelo Di Plácito, lança agora para Júnior Santos em velocidade, o Cogô vai se aproximando da entrada da área do galo, encosta para Marlon Freitas, ganhou a parada ao lado dele, Lucas pediu, bora, tocou, na dividida sobrou agora para o domínio de Vitor Sá, girou, prendeu, tocou agora para o domínio do Lucas Fernandes, Lucas Fernandes abriu, pingo, vai bater, atirou, marcou! Vitor Sá, uma jogada do Lucas Fernandes que bateu, bateu na zaga, na sobra, Vitor Sá, deu um toque sutil para o fundo do gol, Aos 29, 29 minutos da etapa inicial, Vitor Sá, número 7, emociona a galera do fogão do estádio Nilton Santos, não tem blá blá blá, não tem chororô, no toque do Luto de Fernandes, o Vitor Sá emocionou, Esse cara é de outro mundo, é daqui não, ele emociona a galera do fogão, e sussica o fogão, tem pena não, fogão, tem pena não, fogão, ensaca, ensaca, ensaca fogão, chora galo, chora no colo do fogão, é por isso que eu digo, esse fogão me emociona! E o primeiro do fogão, no gol do Vitor Sá, foi além da minha emoção, Sérgio Guimarães! Maravilha, Jota, que bom estar aqui, ver o lado direito do Botafogo funcionando, de Plácido, mandou para o meio da área, Vitor Sá, que nem um raio, de letra, meteu no fundo do gol, do goleiro Everson, me permita botar na letra um G, G de golaço, Botafogo 1, galo 0, placar bete nacional! E a artilharia do Vitor Sá no Brasileirão, Vinícius Gama! Para Gabriel Pires, deixa a bola na minha para Lucas Fernandes, abriu agora lá na canhota, lá vai Vitor Sá, limpou na primeira, invadiu a área, pode pintar o segundo do fogão, na liga e fundo, tocou para trás, levantou, bateu, vai bater também, tentou na dividida, E vamos... Gol! 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 Magoeldo, nascimento, ele pegou a sobra da entrada da pique na área, mandou um palácio e colocou a No fundo do gol do Everson aos 15, 15 minutos na etapa final, Matheus Nascimento número 90, esse cara é de outro mundo, ele emociona a galera do fogão, líder do campeonato brasileiro, não tem blá blá blá, não tem chororô, no lançamento na área. O Matheus Nascimento emocionou, isso sim que é o fogão, tem pena não fogão, tem pena não fogão, ensaca, ensaca fogão, chora calo, chora no colo do fogão, é por isso que eu digo, esse fogão me emociona. E o segundo do fogão no gol do Matheus Nascimento foi a linda minha moção, Thiago Vera. A galera do Botafogo também, Jota, jogadaça pela esquerda do Vitor Sá, ele fez o cruzamento, Junior Sá chegou fazendo a cabeçada, tinham dois zagueiros na frente, ela bate na zaga e sobra para o Matheus Nascimento, um goleiro já caído. Aí o gol totalmente aberto, ele só dominou e empurrou para marcar o segundo gol. Matheus Nascimento, amanhã ele vai para a seleção brasileira, que vai jogar o Mundial Sub-20 na Argentina. Camisa 90, 2x0, Botafogo, placar, açaí atacadista. Camisa 90, 2x0, Botafogo, placar, açaí atacadista.